Olha, não é sempre que a gente recebe a visita de grandes amigos, pessoas que eu tenho assim o maior carinho e respeito. Devo muito a esse homem que está aqui, foi muito, muito, muito meu amigo numa fase perigosa da minha vida. E deixou um herdeiro maravilhoso, que é o Rafael. E eu estou recebendo a vida deles e estou sabendo que eu vou ter amigos políticos, que ele já é um deputado estadual, vai ser agora federal. É mais um amigo que eu vou ter em Brasília. Com certeza. E você fica no caso. Olha, ele me ajudou muito, hein? Contra você, cara. Não me abandona não, hein? Agora nós é dupla. É dupla. Obrigado, seu Carlos. Vocês vão votar em pessoas realmente honestas. Eu vou votar neles. Obrigado, seu Carlos. O carinho, o amor que a gente tem pelo senhor, tenha certeza, que não é só um amor fraternal, é um amor que todo o Brasil tem pelo senhor. Pela pessoa maravilhosa que o senhor é, o homem que o senhor é, o senhor é um exemplo para todos nós. Tenha certeza disso. Obrigado. Um orgulho enorme, um prazer, uma honra estar ao lado do senhor. Obrigado. Obrigado por receber aqui na casa do senhor. Grande abraço. Parabéns pela história e pela carreira. E até para as vidas. Se Deus quiser. Telhado e dose dupla. É. Obrigado, seu Carlos. Imagina.